A nossa reportagem hoje traz o tema agricultura familiar. A agricultura familiar é constituída de pequenos produtores rurais. Neste modelo de produção, a gestão é compartilhada pela família. É considerado o agricultor familiar, pela lei, aquele que pratica atividades no meio rural e que possui, no mínimo, uma área de até 4 módulos fiscais. No Brasil, dos 5 milhões de propriedades rurais, 77% são da agricultura familiar. O agricultor familiar da comunidade do sítio Sucupira, Raimundo Oliveira, mostrou-se bastante satisfeito com a quadra invernosa de 2020 e com a produção de milho, feijão e fava. O bom inverno trouxe esperança de continuidade de produção e de ração para os animais. O agricultor conta que conseguiu produzir cerca de 16 sacas de ninho, 50 quilos de feijão e 10 quilos de fava. Apenas com a agricultura de sequeiro, ou seja, aquela que depende somente da água das chuvas. No modelo de produção, usa somente também a mão de obra da família. E aí, seu Raimundo, como é que foi a produção esse ano, 2020? Muito boa, muito boa. Apanhou quantos quilos, quantas sacas? 16 sacas de ninho. Eita, rapaz. 70 quilos de feijão e 10 de fava. Dá para quanto tempo aí para os animais? Dois anos. Dois anos? Coisa boa, né? Muito bem. A agricultura familiar, a maior parte da sua produção, se destina para o consumo das famílias, bem como abastecimento animal. O carro do seu Raimundo, o usa para abastecer, alimentar as galinhas e também os ovinhos caprinos. Quando há produção excedente, a família aproveita e vende para o mercado local, a sua própria comunidade. O agricultor também está animado com a cum de água no açude castanhão, cerca de 16%, e com a notícia das chegadas das águas do rio São Francisco, no açude de Jatino Ceará, que irá desaguar no açude castanhão. O agricultor mostra-se bastante esperançoso para a continuidade da produção. A nossa matéria vai ficando por aqui. Compartilha, curte, deixe seu like e ative o sininho.